Olá meninas, sejam bem-vindas mais uma vez às Dicas Perfeitas. Então, no vídeo de hoje eu vou-vos dar assim algumas dicas, alguns truques, que eu acho que são muito bons para manter um cabelo saudável e que eu acho que vocês vão gostar então, bora lá começar. O primeiro passo, e que eu acho que é um passo muito importante, é vocês escolherem uma escova adequada para o vosso cabelo. Se a escova for uma escova caliza e se vocês têm a cabelo encarapulada, a escova não é própria, por isso neste caso escolhi esta escova aqui. que eu já não me lembrei de que eu a comprei, mas acho que foi mesmo no supermercado. E ela é maravilhosa, já a tenho há muito tempo e ela não bagoa, não se fixa o cabelo e ela é adequada para o meu tipo de cabelo, porque ela é própria para cabelos lisas. Não pessoal, não é assim que se escova o cabelo, não, assim vocês vão quebrar o vosso cabelo todo e vão ter muito mais queda. Comecem por pentear as pontas e depois vão subindo para cima, mas devagarinho para não danificarem o cabelo e vão ver, vão ficar com o cabelo muito melhor escovado, vão ficar com muito menos rissas e o cabelo a ficar muito mais brilhante. Depois também não é assim que se passa a prancha, isto aqui está a danificar o vosso cabelo e não está a alisar nada de jeito. Então, vocês passem por passar um protetor de calor, eu vou usar este aqui da Hercan e depois passo uma escova para o espalhar bem por todo o couro cabeludo. E depois é só pegarem na escova outra vez e passarem a prancha um pouquinho mais devagar, assim o calor infiltra-se bem por todos os fios e o cabelo fica muito, muito, muito mais liso. Depois, quando vocês querem ir dormir, uma dica muito boa é vocês pegarem neste óleo ou noutro qualquer e passarem pelas pontas, mas aqueçam-no primeiro nas vossas mãos. E isto aqui é muito bom porque deixa o cabelo muito mais brilhante e dá muito mais, entre aspas, força para ele continuar. Não é assim que se passa perfume no cabelo quando vocês querem pôr o cabelo cheirozinho. Passem antes o perfume numa escova, na vossa escova e põem assim umas borrifas delas e depois a única coisa que vocês têm que fazer é passar a escova por todo o cabelo e vocês vão ver que o cheiro vai ficar muito mais uniforme e não vai danificar tanto o vosso cabelo. Depois, quando vocês estão a pentear o cabelo, olham para as pontas e ficam tipo, meu Deus, o que é que é isto? Isto está tudo seco ou está tudo porco? Então o que é que vocês fazem? Peguem-me um spray, eu vou usar este aqui que eu já tenho tipo desde os meus sete anos e vou passar na raiz e depois vou esfregar muito bem. Vocês podem usar também um shampoo seco que é ainda mais apropriado e depois passo a escova para o cabelo ficar mais direitinho e vocês vão ver que o cabelo vai ficar muito mais brilhante e com um ar de muito mais vida. Uma dica muito boa que eu digo é escolherem tanto a máscara como o shampoo, como o shampoo da mesma gama e que seja uma gama apropriada ao vosso cabelo. Por exemplo, neste caso como eu tenho muita, 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 muita cabelo, eu escolhi a gama da L'Oreal Arginina Resiste e não, isto não é um vídeo de publicidade, nada disso, sou eu mesmo que uso isto e eu adoro este shampoo e ele dá muito mais força ao cabelo, eu acho que também dá um brilho extra. Então basicamente o que eu faço é colocar esta máscara duas vezes por semana e deixá-la atuar mais ou menos durante 5 minutos durante o banho e com este shampoo, como vocês também querem prever a queda, no meu caso, o que eu faço é, primeiro faço assim com pequenos ciclos aqui, nunca faço com as unhas, tá, por isso sempre com os dedos e com a minha mente e depois vou aqui a esta parte de baixo do corpo azul e esfrego também muito bem e depois viram o cabelo todo para cima e esfregam assim, então precisa, tipo, limpar o cabelo da maneira certa e não se esqueçam de sempre, se não souberem qual shampoo é melhor para o vosso cabelo, vocês pensem assim, vocês têm a raiz seca e as pontas oleosas, então vocês têm que escolher uma máscara que não seja assim muito potente e o shampoo que seja muito potente, por isso é pensarem o que é que o vosso cabelo pega, entre aspas e darem-lhe aquele pé. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e comentar o vídeo, não se esqueçam também de passar pelas minhas redes sociais, que estão aqui todas embaixo na caixa de descrição do canal, um beijinho das linhas feitas e até o próximo vídeo, tchau!